Nós mostramos aqui no Estágio Alerta, no início da semana, que os motoristas de carros de aplicativos deveriam estar atentos às regras para rodarem pelas ruas aqui da cidade de Cascavel. A fiscalização começou hoje, dia 1º, e é preciso seguir a linha para não ser notificado. O Cássio é motorista de aplicativo em Cascavel há 5 anos. Ele afirma que os trabalhadores, antes de rodar, já precisam apresentar a documentação em dia para as plataformas de transporte. A prefeitura está solicitando todas as documentações novamente para nós. Algumas documentações são até mesmo pagas, tem um certo custo, por mais que é um custo baixo, mas tem um certo custo. Além de um custo também de vistoria, que na qual, como eu mencionei, o próprio usuário já é o fiscalizador das plataformas. Lembrando que nenhum dos motoristas de aplicativo, desde que estejam cadastrados em uma plataforma de aplicativo e exerça de forma correta com a EAR, que é a Exerciatividade Remunerada na Carteira de Habilitação, ele não está irregular. Nenhum de nós estamos irregulares. Então, assim, a prefeitura, hoje o órgão de fiscalização, está querendo nos transformar de forma irregular, sendo que nós temos amparo federal. Uma lei municipal de 2020 diz que os motoristas precisam estar cadastrados em uma empresa credenciada pelo município. Das seis que operam na cidade, quatro estão regularizadas, mas só agora elas serão fiscalizadas. Os motoristas de aplicativo precisam comprovar que tem carteira de habilitação, apresentar certidão de antecedentes criminais, a inscrição no INSS, licenciamento, veículo com até 10 anos e passar por uma vistoria anual. As fiscalizações ocorrerão nas operações de trânsito, na fiscalização diária, assim como ocorre com qualquer outra infração de trânsito. Então, assim, verificando, o agente de trânsito verificando, né, que aquele veículo está transportando passageiros, né, e recebendo por isso, então, o transporte remunerado, ele vai efetuar, sim, a autuação e poderá até avançar com essa fiscalização, verificando as condições do passageiro, as condições do motorista, as condições do veículo. O Walter, que depende do transporte por aplicativo, reclama da nova lei. É muito burocrático e oneroso para nós, está sendo muito difícil. Nós estamos batendo em três pontos da lei, estão somando em três pontos da lei. Nem estamos questionando a inconstitucionalidade dela, né, que o município não pode legisar se não for a União em questão de transportes urbanos. A estimativa é de que existam em Cascavel aproximadamente 3 mil motoristas de aplicativo, mas só 98 procuraram a transitar. 65 estão com o processo de regularização em andamento. 3 aguardam vistoria e apenas 30 estão aptos a rodar. O motorista que não estiver cadastrado no município e for parado em uma fiscalização está sujeito à multa de R$ 293,47 e 7 pontos na carteira de motorista. Quem estiver em dia terá uma credencial que precisa estar visível no painel do veículo. Essa é a credencial que é fornecida para todos os motoristas que estão regulares. Então ele pode afixar ali no painel, o passageiro quando solicitar a corrida, o veículo chegou, ele tem essa identificação para saber se ele passou por todos os trâmites, inclusive a vistoria do veículo está regular ou não. A prefeitura e o órgão fiscalizador fazendo isso, deixando de forma burocrática para nós, de forma rigorosa, vai fazer com que essa economia acabe gerando um colapso econômico e também social. Porque nós trafegando com algum passageiro que não esteja vinculado com a plataforma no município, vai fazer com que ele desembarque esse passageiro, às vezes esse passageiro está atrasado para ir para uma consulta, atrasado para ir para o trabalho, atrasado para ir para uma entrevista, atrasado para ir para uma faculdade e, consequentemente, gera um caos social também, porque o passageiro também não vai gostar. Tem regra, sim, senhor, tá? E a gente continua nesse assunto, porque como nós vimos na reportagem do Lucas Rene, esse primeiro dia de fiscalização já causou preocupação entre a classe. Por isso, hoje, eles fizeram uma espécie de manifestação pacífica, né, Rafa? Afinal, qual a principal preocupação dos condutores? Wagner, são alguns pontos, mas a gente destaca aqui os principais. Um deles é o fato que, atualmente, esses profissionais acabam sendo colocados como temporários. E agora, há uma preocupação, porque isso daí poderia mudar, então eles teriam um vínculo como motorista, de fato, de aplicativo. E por que que há essa preocupação? Hoje, em Cascavel, possui pouco mais aí de 3 mil motoristas de aplicativo, e desses aí, aproximadamente 20% só, que são aí exclusivamente motoristas de aplicativos. O restante, eles acabam atuando, principalmente, como uma renda a mais. Além disso, há uma preocupação também com o fato que o cadastro, ele precisa ser feito presencialmente. E, segundo os motoristas, isso tem dificultado. Então, eles gostariam que isso fosse feito pela internet, para agilizar o processo. Sem contar com relação ao teto de taxas, né, que há. Atualmente, eles precisam pagar uma taxa de R$ 150,00. Então, são alguns pontos aí que eles acabam reivindicando, e como você bem lembrou, desculpa, como você bem lembrou, eles acabaram aí fazendo esse manifesto de maneira pacífica, para mostrar aí para as pessoas os pontos que eles acabam não concordando, né, com essa nova medida. Ou seja, são aí alguns pontos que, realmente, os motoristas de aplicativos e o município vão ter que chegar num acordo, porque, senão, as pessoas que acabam utilizando esse meio de transporte vai acabar sendo prejudicado. E não é isso que ninguém quer, né, Wagner? Com certeza. A gente quer um trânsito mais organizado, que seja bom para os trabalhadores, que fazem um papel, né, Rafa, muito importante, inclusive, para diminuir o número de veículos circulando pelas ruas de Cascavel. Questão ambiental também impacta diretamente. E, claro, pensando na segurança dos passageiros, daquelas pessoas que utilizam esse tipo de serviço. 6h30, agora só fazendo um adendo aqui, Rafa, é elegante, até tossindo, né, se afogou e, desculpa aqui com classe, se fosse um de nós, estava tossindo até esse momento. 6h30. Esse é o diferencial da nossa equipe, né?